A gente vai fazer essa música toda vez que a gente se encontra, a gente faz. Um beijo para a galera do Festival Muito, Smiths. Só um minutinho, né? Eu gostaria de agradecer a todos que colaboraram diretamente e indiretamente para acontecer o Degustão no Brasil. A Raia Pompado foi um produto que nós criamos para a nossa Campina Grande, para a nossa Paraíba, que quase ninguém ouviu falar. Campina Grande é uma terra, uma mãe muito ingrata, eu costumo dizer. Ela só diz que seu filho é bonito quando o povo lá de fora diz, menino, que menino lindo, é meu filho. Então como hoje a Raia de Compade é um produto que a Paraíba se louva, pode ter certeza. Degustando o Brasil, ainda vai ser um que o Brasil vai louvar. Porque é aqui que se encontra a essência da cozinha brasileira. É aqui que a gente hoje tem um Paulo Machado, um Felipe Caram, um Akali Maracá, um Anil do Rocha, um Genaldo, um Beto. Os anônimos, ou seja, as pessoas que amam o que fazem e que têm a questão do mais importante valorização de uma amizade, como todos os músicos que estão aqui presentes, que lutamos o dia a dia, o pão. Não é à toa que uma Sandra Belê, uma artista dessa, tem que subir, até hoje, para São Paulo, para poder tomar notoriedade e respeito. Respeito não, porque aqui ela é respeitada. É uma pessoa que desde o momento, primeiro que eu ouvi a voz de Sandra, ela cantar, eu me apaixonei por ela. Hoje eu não tenho ela como ídolo, eu vejo ela como algo meu. É uma irmã, é uma amiga, é uma pessoa que eu aprendi a admirar até caindo. Carinho muito grande. Que Deus me tira algumas coisas, como me tirou família. Mas me deu uma família que é muito mais importante, são meus amigos. Se tu disser que me quer Metade e meio minuto é tempo que só Eu desatar o meu nome Fico reparei debaixo desse teu abrigo E enfrento qualquer perigo Faz minha puta agora do raio do relampejo Faz tempo que não te vejo Um cachado pra ficar contigo Se tu disser que me quer No fundo do açude do amor ardente Te dou no ar de presente E as estrelas num grande cortejo No meu caço ar de desejo Cheio de muita emoção Te agrado, te dou coração Meu carinho e um monte de beijo E vai ser presta todo dia a dia Todo dia, todo dia, todo dia Todo dia, todo dia Todo dia E com validade E alegria Pra inventar meu sonhar No terreiro, porra bicho amegado Do jeito que a gente gosta E na ceia do amor Uma mesa bem posta Pra dar sustança no ar No terreiro, porra bicho amegado No terreiro, porra bicho amegado Meu carinho e um minuto É preto que só Veio desatar o meu não E então reparar debaixo Desse meu abrigo Me enfrento qualquer perigo Mas minha puta agora Não vai no meu beijo Faz tempo que não te vejo Tô deixando pra ficar contigo Se tu desce, se tu desce, se tu desce Que me quer Oi, te fungo no ar, subindo amor ardente Te dou um luar de presente E as estrelas do grande portejo Onde eu faço um ar de desejo E com validade Vem coração Te agrado, te dou coração Meu carinho e um monte de beijo E vai ser presta Que eu todo dia, noite e dia Eu te compara de alegria Pra inventar meu sonhar No terreiro Porra bicho amegado Do jeito que a gente volte Aí na ceia do amor Uma mesa bem posta Pra dar sustança na mar E vai ser presta Que eu todo dia, noite e dia Eu te compara de alegria Pra inventar meu sonhar No terreiro Porra bicho amegado Do jeito que a gente volte Aí na ceia do amor Uma mesa bem posta Pra dar sustança na mar Obrigada por paz Prazer todo mês Sendo a beleza Obrigada aos três do Nordeste Roninho da Rua Obrigada Roninho Obrigada aos três Obrigada a essa paz maravilhosa Simbora! Valeu! Valeu! Tchau! 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 Tchau!